Influência digital, fama, dinheiro, seguidores e muitos sentimentos estranhos que uma suposta vida de glamour pode causar. Tudo isso tá no filme Sweat. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fê Pineda e hoje vamos falar de Sweat, filme que é a grande estreia da semana na MUBI e a plataforma me convidou aqui pra apresentar esse lançamento pra vocês e também pra bater um papo com os talentos desse filme, algo que me deixou muito feliz porque esse é um longa que me impactou bastante desde a primeira vez que eu assisti. Eu vi Sweat pela primeira vez na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo que aconteceu online em 2020 e eu fiquei tocada com como esse filme trata questões tão delicadas de um jeito muito sensível e muito moderno também. Fala de fama, fala de influência digital e também fala sobre esse monte de sentimentos mistos que se tornar uma pessoa muito conhecida pode trazer. Bom, qual é a história do filme? A gente acompanha um recorte na vida de uma influenciadora fitness chamada Silvia e ela tá no auge da carreira. Ela tem centenas de milhares de seguidores, ela tá bombando com vários convites pra programas de TV, com vários trabalhos, tá ganhando dinheiro, tem muitos fãs, muitos seguimores, patrocinadores, só que ela tem stalkers também. Por baixo de toda essa aura de um suposto glamour aí de uma vida perfeita, a gente na verdade conhece nesse filme, que é uma ficção, né, uma garota que tá aí com um profundo sentimento de vazio e também tá extremamente isolada. Conforme a gente assiste ao filme, a gente vai ficando obcecado por essa protagonista, a gente se apaixona por ela porque a trama toda gera muita empatia, assim. O universo que foi criado ali é todo muito real, sabe, o cachorro dela, o apartamento dela, as coisas que ela faz e aí, inclusive, a gente tem, às vezes, a impressão de que essa história poderia ter sido inspirada em fatos reais, mas não, é pura ficção. Quem assina o roteiro e também a direção do filme é o Magnus von Horn e quem interpreta aí a influenciadora, a Silvia, é a atriz Madalena Kolesnik, que tá simplesmente impecável. Aliás, o cineasta é sueco, a atriz é polonesa e mesmo com uma origem tão diferente da nossa, esses dois aí, artistas, conseguiram contar uma história com um caráter muito universal e que dá a sensação até de que poderia acontecer aqui, no Brasil, o que pra mim torna tudo ainda mais interessante, né? Eu conversei com eles e fui entender um pouco mais sobre como foi a pesquisa pra trazer aí suete pras telas. First of all, why do you want to tell this story? When did you come up with this? So, maybe in 2015, 16, I was, which was the first time I started following someone on Snapchat and I was quite fascinated with, this person was, it was a fitness motivator and she was posting such a huge amount of videos every day. I became fascinated with this kind of narration that it created. I felt some kind of jealousy to this way she was sharing her life and I wanted to turn my negativity into positivity and to look at her with a different kind of eyes which requires a bit of effort from my side and it was very strange that there were very few movies or stories that were dealt with influencers or social media in a serious way and it ends up just being a kind of a cynical comedy, parody or something or horror movie concept and I felt it was like, it's a challenge, why, why, it's strange that it has to be a challenge to make something so contemporary or to treat it in a realistic way. The film you brought a little bit is already viral, you know, you're crying. And, like, sweat, you want to say suor in English, right? So, I just took a moment to ask Maddalena how was this fitness preparation for the role? that Silvia looked as professional as it was possible, you know. It was really important for us not to cheat that I'm a fitness trainer and I know how to do it and I know how to teach people. I wanted, you know, to be able to do it. The way you play her is flawless. I mean, did you get any inspiration from real life influencers? Were you familiar to this, this, this world? I don't know if you followed anyone before. In a wide research, I, I was following many fitness influencers and also influencers from different fields that are more closer to me. So, I don't know, people that share content of body positiveness or about feminism. So, like, different fields. But, you know, this kind of approach of sharing things, of being open and, like, standing by yourself and being yourself, it was, like, some kind of platform for, to, to learn how to, how to, um, be Sylvia authentically. One aspect very curious of the film is that, in many moments, we feel like, like, voyeur, like, observing this character by the door, you know? But, as he works on the stalking, he also makes the audience question a little bit. Do you think we are all stalkers when we are watching this film? So, maybe not stalkers, of course, the, the, the stalker element is also present in the way the film is shot, uh, and in the way that we passively observe people, uh, who put themselves out there on, uh, on Instagram, uh, or on social media. And I think the interesting journey of the audience is more that we have to maybe make up our mind how we, what we think about Sylvia, because in the end we have to decide if we can somehow connect to Sylvia, or not, and I hope that, like, that the audience can have, um, a kind of a change in their relationship to Sylvia throughout the film, or to feel, or maybe to forget that she's an influencer by the end and just feel connected to her as a human being. Madalena, did you, uh, receive any messages, uh, from other women, because, uh, this stalker problem is real? I know, I got, I got many messages from women in Poland and abroad, um, and many thanks for, uh, like, uh, building or giving a voice for, uh, this kind of, uh, some kind of vulnerable person, you know, uh, someone who, whose profession could be seen as shallow, silly, and something like this, but it's, é um ser humano, e sobre lutar por você mesmo, mesmo se o mundo e sua família não te tratou de verdade e de seriosamente, o homem te objectificou e te tratou como um objeto ou uma pessoa e eu recebi muitas mensagens, e é muito bom ouvir esse tipo de história e compartilhar esse tipo de experiências. E BAC! O que é que está com a casa? Aposto que agora você está curioso para assistir ao filme, né? Pois é, e essa questão da saúde mental também é extremamente relevante para essa personagem, e o filme é da personagem, né? É da Silvia, e a gente vê que ela é uma mulher que está aí sendo meio que vítima do próprio remédio, né? Da própria situação bacana que teoricamente ela construiu. Se ela se mantém nas redes sociais, ela precisa se expor cada vez mais, se doar cada vez mais para essas pessoas que ela mal conhece. E se ela resolve simplesmente deletar as redes sociais, ela vai eliminar ali todos os motivos que causam ansiedade para ela, mas ao mesmo tempo ela vai perder tudo, o que causa um grande vazio. Ou seja, é um dilema daqueles e você sabe os stories, meus amigos, eles não param. Não resistiu a fazer essa brincadeira com a Madalena Kolesnik, até porque o filme tem tudo a ver com redes sociais, né? E fiquei feliz que ela entrou aí na onda também. Tenho certeza que a gente vai ouvir falar mais também do diretor, o Magnus Von Horn. Enfim, eu gosto muito desse filme e gosto bastante das discussões que ele provoca. Inclusive, recomendo que você combine também com os amigos para cada um assistir aí na sua casa, e vocês poderem conversar depois sobre Sweat. E eu vou ajudar vocês nessa, porque a MUBI liberou aqui, para quem acompanha o canal, um link especial, MUBI.com.br Fepineda, para você poder ter acesso à plataforma por 30 dias gratuitamente. Não só para conferir a Sweat agora já na estreia, mas também para ver qualquer outro filme do catálogo que você quiser. Tem muita coisa que eu gosto lá. Tem Donnie Darko com o Jake Gyllenhaal, tem Drive com o Ryan Gosling. Tem Dead Pigs, que é o primeiro filme da diretora Casey Young, que depois assinou Aves de Rapina. E tem também, por exemplo, Songs My Brothers Taught Me, que é o primeiro filme da diretora Chloe Zhao, que assinou Nomadland e agora Eternos. Ou seja, a curadoria é muito boa e é realmente especial para quem ama cinema, assim, tipo eu. Vou falar para vocês que, assim, eu acho a organização impecável. Tem filme novo entrando todo dia e ainda um acervo que é muito caprichado, porque tem filmes de diretores super pop, super famosos, tem cinema arte também, tem uns filmes diferentões também. Então, assim, é realmente algo especial. E se você não conhece a MUBI ainda, recomendo que você use meu link aqui para aproveitar esse mês grátis e depois você pode virar assinante, quem sabe? Clica aqui na descrição, que com certeza você vai achar um filme legal para você assistir por lá. E, é claro, eu tenho certeza que vocês ficaram curiosos para assistir A Sweat, né? Que é uma grande estreia aí da semana da MUBI. Então, já desafio vocês. Depois que vocês assistirem ao filme, voltem aqui nos comentários e me contem o que vocês acharam. Aproveita para se inscrever aqui no canal se você não está inscrito e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!